Oi meus docinhos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma comprinha de sapatilhas, sapatilhas mules que eu fiz nesses últimos meses. Bom gente, o primeiro modelinho que eu comprei foi esse animal print. Gente, eu tô completamente apaixonada por essas sapatilhas mules que são abertas, né? Enfim, na minha adolescência eu usei muito as sapatilhas mesmo, né? Aquelas que são fechadinhas, só que gente, acabava sendo muito desconfortável para o meu pé, toda vez que eu usava aquelas sapatilhas, né? De bico mais redondinho, machucava o meu pé, talvez por conta do material, né? Então, enfim, eu sofria muito, né? O meu pé vivia cheio de bolha, cheio de calinho, de machucadinho por conta da sapatilha prendendo atrás. Só que aí eu acabei vendo, né? Esses mules que são sapatilhas, porém sapatilhas abertas, né? E acabou se tornando a minha sapatilha preferida, porque enfim, o meu único problema com o sapato é nessa parte de trás mesmo, né? Então, isso aqui foi uma maravilha para mim. Só coloca o pé e pronto, já tá lindo, né? E é um sapato muito bonito, muito elegante. Esse bico pontudo aqui, gente, ele acaba trazendo elegância para o sapato, né? Quem disse que para você ficar elegante tem que estar ali usando saltos altos, altíssimos, né? Não, gente! Tem sapato baixo, tem sapato rasteiro, que também traz muita elegância para os seus looks e sem falar que você vai estar super confortável, né? Bem mais confortável com um sapatinho desse aqui do que com um saltão, né? Eu sei, é bonito, mas nós mulheres sabemos aí o quanto é cansativo, né? Ficar usando um salto alto por muitas horas. E isso aqui eu não tenho problema nenhum, né? Posso ficar o dia inteiro com esse sapato, que vai parecer que eu não tô com nada. legal, né? Porque é super baixinho. Bom, minha próxima comprinha foi esse outro sapatilha mule, né? Nesse tom de fúcsia. Gente, eu sou completamente apaixonada por esse fúcsia. Acho lindo, acho perfeito. O fúcsia, né? Ele virou uma cor tendência, né? Nesse ano, que é uma mistura do pink com o roxo. Aí vira o fúcsia, né? Esse roxo bem mais voltado para o pink, na verdade. Não sabemos se é pink ou se é roxo. E o charme que tá, né, gente? Esse lacinho. Eu acho muito lindo, né? Essas aplicações, esses detalhes. É que deixa o sapato, né? Mais bonito. Eu amo, gente. E por último, porém não menos importante, esse outro mule e sapatilha perfeito. Gente, mas minha cara é impossível. Eu amo esse tom de rosa. Eu amo pedrarias. E essa flecha simboliza o meu signo, né? Eu sou do signo de Sagitário. Então, pra quem entende aí de astrologia, né? Sabe que o símbolo de Sagitário é a flecha, né? Enfim, o centauro, né? Com a flecha na mão. Então, é muito minha cara esse mule. Tá perfeito, gente. Olha que delicadeza. Olha que riqueza de detalhes, né? Então, eu só de olhar pra esse mule. Eu já amei e já decidi comprar. Bom, se vocês gostaram do vídeo, curte, deixa um comentário e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse.